Para a gente começar a nossa conversa, claro, aquela reflexão do dia. Ou você não cura, o que você não cura, repete-se até você aprender que aquilo precisa ser priorizado. Sabe quando você fica repetindo várias histórias da sua vida? É provavelmente porque você não aprendeu. E pior, você não curou, você não olhou para isso com intensidade, com intencionalidade. E com isso, o que acontece? Você repete a mesma história. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui se você se identifica com isso. A gente precisa compreender e entender que existem coisas que nós precisamos enfrentar. E para curar muitas vezes uma dor, uma ferida emocional, a gente precisa ir à causa. E a gente vai precisar muitas vezes mexer num baú que é cheio de dores, um baú que não é muito legal. Mas que enquanto você não resolvê-lo, enquanto você não abrir esse baú e você mexer naquela poeira, você vai continuar no ciclo do sofrimento. Você vai continuar no ciclo do sofrimento. Então, você precisa entender que é você que tem esse poder de ir lá e resolver isso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia aqui para mais algumas pessoas que chegaram. Bom dia, bom dia, muito bom dia. Obrigado, Domita. A Renata se identificou com isso, com essa repetição de padrões, de ciclos, de histórias. Então, está na hora, Renata, de você enfrentar. E como é que você vai enfrentar isso, Renata? Preparada. Você precisa se preparar para enfrentar e para curar isso. E como é que você faz isso? Preparação tem três pilares. Conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional, que é o controle das emoções. Conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Quando eu tenho esse controle das minhas emoções, principalmente, eu consigo suportar o processo. Tudo bem, Renata? Verinha Santana, também por aqui. Wilson Júnior, fala, Wilson. Seja bem-vindo, jornalista, meu amigo. Seja bem-vindo, excelente produtor. Cris Marchiori, oi, Cris. Bom dia, seja bem-vinda. Adélia Favero, também por aqui. Tatiana, chegando também por aqui. Bom dia, que bom que vocês estão aqui. Cleusa Matheus, também. Solange Farina, seja bem-vinda. Bom dia, diz o Matheus. Raquel Coelho, seja bem-vinda. Silvana Bernardo, também. Pega papel e caneta, porque essa live vai ser uma live de muita reflexão pra você. Eu garanto pra você. Porque viver na mediocridade é algo que, infelizmente, a maioria das pessoas se acostumou. E o que é mediocridade? Vamos entender a etimologia da palavra mediocridade. Vem de médio. Vem de médio. Vem de uma vida média. Quando a gente fala de vida da mediocridade, é uma vida média. É uma vida mais ou menos. É uma vida que não tá nem tão boa e nem tão ruim. É uma vida, muitas vezes, apática. É uma vida que, muitas vezes, também, ela não é nem boa. Ela é só ruim. E a gente aceita isso. A gente aceita isso como normal. E isso não é normal. Isso é comum, mas não é normal. Então, a mediocridade é algo que ela toma conta da gente, principalmente, presta atenção agora, quando você está enfraquecida. Quando você está enfraquecida, enfraquecido, a mediocridade vem e ela se apodera de você. Faz sentido isso para você? Então, para a gente começar essa conversa, o primeiro passo é você entender verdadeiramente o que é a mediocridade. O que é essa vida medíocre. E aqui, talvez, quando você escuta a palavra medíocre, você se assusta. Você acha que é uma agressão. Mas não. A mediocridade, ela está o tempo todo nas nossas vidas. Quer ver um exemplo? Você se propõe a acordar todos os dias em um determinado horário. Vamos imaginar aqui, 5 horas da manhã. Você se propõe a acordar todos os dias às 5 horas da manhã. E aí, o seu despertador toca. O seu celular com despertador toca. E aí, ao invés de você se levantar e fazer o que precisa ser feito no seu dia, você aperta o botão soneca. Alguém já fez isso? Tenho certeza que sim. Isso é a mediocridade. É a mediocridade tomando conta de você. É a mediocridade falando para você. Fica mais 5 minutinhos. Está frio, né? Fica mais 5, mais 10, mais 20, mais uma hora. Ou seja, você perdeu um tempo importante que você intencionalmente havia escolhido porque a mediocridade te venceu. A mediocridade, se você não tiver controle sobre ela, ela te vence o tempo todo. E quando ela te vence, a sua vida não anda. A sua vida não anda para frente. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você está entendendo isso. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas que chegaram aqui. pessoas super especiais. A Velma Castro, seja bem-vinda. A Bete, oi Bete, seja bem-vinda também. Meu amigo Léo Lorente, fala Léo. Seja bem-vindo, bom dia. A Soraya, oi Soraya, seja bem-vinda também. Dumutran, chegando por aqui. Alice, faz sentido, legal. Rita Cássia, também por aqui. A Kika Milke, seja bem-vinda. A Marcília Flores, Rosângela Napolitano. A Dilsa, também por aqui. A Ana Paula Madeira, Rose Brum. A Adriana Vieira, também chegando por aqui. Vou pedir para você, clica no aviãozinho, manda para mais algumas pessoas enquanto eu tomo um chá aqui. Porque está frio, hein? Está frio, eu estou fazendo da sacada aqui. E está frio. E eu quero colocar aqui uma reflexão. Essa reflexão não é minha. É uma reflexão do Tony Robbins, um famoso coach, um grande desenvolvedor de pessoas. Eu coloquei, inclusive, essa frase para as pessoas que fizeram ontem o último dia do Consistência 1%. Não são as circunstâncias que definem o nosso destino, e sim as decisões que nós tomamos. Isso faz sentido para você? E eu quero que você entenda que, por exemplo, a vida que você tem hoje é apenas reflexo das decisões que você tomou até aqui. Faz sentido? Das escolhas que você fez. Por isso que, para uma vida diferente, para uma vida fora da mediocridade, você vai precisar decidir. Você precisará aprender a decidir. São as suas próximas decisões que vão construir a sua vida de coragem, a vida do agir com o coração. Então, faz sentido isso para você? Então, para de se escorar nas circunstâncias. Muitas pessoas não avançam em suas vidas porque elas ficam escoradas nas circunstâncias. Ah, ô gata, agora não dá. Ah, ô gata, não dá para eu transformar a minha vida agora. Não dá para eu começar a decidir por isso. Porque tem o meu filho, o meu marido, tem a minha mãe, tem o meu pai, tem o papagaio. As circunstâncias, elas estarão aí de qualquer maneira. Cabe a você decidir primeiro por isso. E aí sim, se preparar. Não adianta nada você tomar uma decisão e você não estar preparada. Tudo bem? Faz sentido? Escreva aqui, preparação, para você não esquecer. Preparação. Você precisa se preparar. Peraí, deixa eu tirar a Siri aqui, a Siri do outro celular. A Siri adora se intrometer nos meus encontros ao vivo. Aqui, essa Siri é muito intrometida. Então, não se escora mais nas circunstâncias. As circunstâncias, elas apenas te deixam no ciclo do sofrimento. Está na hora de você parar de ser criança e ser adulta. Está na hora de você assumir a responsabilidade. Por quê? Adultos fazem isso. Adultos assumem a sua responsabilidade pelo seu sucesso, pela sua felicidade e pela sua alegria. Enquanto eu fico jogando para as circunstâncias, porque eu não faço, na verdade você está o quê? Você está apenas deixando a sua vida passar. E isso é muito perigoso. E aí a vida da mediocridade, ela se torna comum para você. A mediocridade se torna algo natural para você. Algo usual. E aqui eu quero que você faça uma reflexão. Está valendo a pena você continuar nessa mediocridade, nessa média? Talvez você fale para mim o seguinte, Gata, nem todas as minhas áreas estão na média. Que bom. Isso é verdade. Nem todas as suas áreas estão, as áreas da vida estão na mediocridade. Mas, quando você tem uma área na mediocridade, a tendência é que ela ocupe a maior parte dos seus pensamentos e do seu tempo. Você vai ficar pensando nela. Você vai ficar ruminando nela. Então, enquanto você não toma uma decisão para valer, enquanto você não vai lá e realmente resolve o que tem que ser feito, nada vai acontecer na sua vida. E aí você se acostuma a ficar na média. Você se acostuma a ficar na média. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu dar mais um bom dia aqui. Para Maria Barros Holanda, bom dia. Roqueix, bom dia. Seja bem-vinda. Sandra Lucian Bandeira também. A Ana, oi Ana, seja bem-vinda. Gameiro, Adriana Ponto Gameiro, seja bem-vinda. A Rosângela também por aqui. A Cássia faz muito. Marlene Ferrar, seja bem-vinda. Nara Ferreira, Valéria Raposo, oi Valéria, seja bem-vinda. Bom dia. Cris, Underline More. Delma Oliveira também por aqui. Doce e Sabor, Bolos Caseiro. Esther Vieira, seja bem-vinda. Reinaldo Souza, meu grande amigo, seja bem-vindo. Sônia Silva também. Todos aqui. Isso, está fazendo sentido para você, né? Agora presta atenção no que eu vou te falar. Você se acostumou a viver nessa média. E essa média, ela foi colocada para você desde que você nasceu. Desde que você nasceu. E existe um período mais intenso. Eu vou olhar só para esse período agora, porque existem outras fases também. Mas esse período, ele foi primordial para você se acostumar com a média. Foi o período escolar. O período onde você viveu na escola. Por quê? Nas escolas tradicionais, qual é o objetivo? O objetivo é o quê? Que você alcance uma média e passe de ano. Faz sentido isso para você? Sei lá, existem escolas que a média é 7. Escolas que a média é 5. Mas vamos pegar lá. Média é 7. Você se esforça para chegar à média. Anota 7. E aí você passa de ano. Agora, eu não sei você. Eu não era um dos melhores alunos. Eu era o aluno do fundão. Eu estava sempre lá no fundão. Lá na bagunça. E eu, claro que tinha dificuldades em algumas matérias. Em outras, eu ia muito bem. E por quê? Porque essas matérias nas quais eu ia bem, eram matérias que tinham a ver com quem eu sou. Com a curiosidade que eu tenho. Com o meu poder de questionamento. Então, eu ia muito bem nas matérias humanas. Mas eu ia pessimamente nas matérias de exatas. Eu não sei se você já tirou zero numa prova, tentando fazer a prova. Estudando para a prova. Isso já aconteceu comigo. Aconteceu no segundo colegial, na prova de química. Eu estudei. Porque eu precisava estudar. Eu já estava na zona de rebaixamento, ali no terceiro bimestre. Era lutar ou morrer. Eu morri. Era lutar ou morrer. Eu morri. E eu tirei zero. Estudando, assim, realmente. E eu achei que não ia tirar zero. Eu falei, não, é possível. Eu estudei. Eu respondi. Realmente, eu estava totalmente desconectado daquilo. E a escola, ela acaba sendo esse propulsor da mediocridade na sua vida. Porque muitas vezes, o que acontece? Para você passar de ano, você precisa ter a média. Chegar à média ou acima dela em todas as matérias. Faz sentido? E aí, o que acontece? Numa matéria que você é ruim, você tem que jogar todo o seu esforço e concentração para que você aumente a sua média. Ou seja, você deixa de, talvez, potencializar aquilo que você era bom. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, a gente se acostuma com a média. É um adestramento que acontece. Então, ficar na média é algo que foi programado dentro da nossa vida. E tem uma outra coisa na qual nós fomos programados. E talvez agora você vai se chocar. Você vai se chocar. Nós fomos programados para fracassar. Escreva aí no seu caderno. Nós fomos programados para fracassar. Como assim, ô gata? Já vou te explicar. A Kika, sintomas estagnadas. São tantas circunstâncias. Então, Kika, você precisa se preparar. Escreva aí no teu caderno. Você precisa se preparar. Através de conhecimento, de autoconhecimento e de blindagem emocional, que é o controle das emoções. Porque senão, você não age. Coragem é ação. As pessoas que entram, por exemplo, no programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, elas precisam de coragem para sair dessa estagnação como você. E a coragem, ela precisa de preparação. Eu poderia chegar aqui para você agora, Kika, e falar o seguinte. Ah, Kika, segunda-feira, vai lá. Você consegue, vai lá. Faz, faz, faz que você consegue e você sai dessa estagnação. Você pode até se motivar com isso. Só que a motivação, ela é como uma energia finita. É como a bateria do seu celular. Uma hora ela acaba. E aí você volta ao mesmo ponto e pior, mais frustrada, mais frustrada. Tudo bem? Então, você precisa mais do que nunca, mais do que nunca, de coragem. Coragem é ação, mas você precisa antes, de preparação. Faz sentido, Kika? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Bom, nós fomos programados para fracassar. E aqui a gente precisa entender isso. Porque muitos dos nossos sonhos foram sufocados. Muitos dos nossos talentos foram sufocados. As pessoas, os nossos adultos que cuidavam da gente, nem todos tiveram a sensibilidade de realmente nos escutar. E de dar tempo para que a gente pudesse se conectar com isso. E aqui é sem culpar o papai e a mamãe, porque eles fizeram o melhor que eles podiam por você. Tudo bem? É sem culpá-los. Mas essa é uma realidade. Porque dentro desse adestramento que a gente sofre desde o nosso nascimento, nós fomos adestrados a quê? A buscar o sucesso. Nós fomos adestrados a buscar o quê? Sempre estarmos bem vistos pelo grupo. Cuidar da nossa reputação. E a melhor maneira disso é você fazer. Você fazer, 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 fazer. E isso, muitas vezes, você faz sem nenhuma conexão com você, com o seu coração. E quando isso acontece, você chega a um ponto da sua vida que você fica estagnada. Como a Kika escreveu aqui. Você fica estagnada. Você cai numa monotonia. Monotonia. Escreva aqui para você não esquecer. Escreva nos comentários. Monotonia. Monotonia. Qual é a etimologia? Um tom só. Monotonia. Um único som. Monotono. Ou seja, monótono. Você fazendo sempre a mesma coisa. Agora, uma coisa é o seguinte. Quando eu gosto daquilo, beleza. Cada dia é um dia diferente. Cada dia tem ali uma motivação. Agora, o pior é quando você começa uma segunda-feira sabendo que você vai repetir algo que você detesta. Que você não gosta. Tudo bem? Faz sentido? E aí, a gente se acostumou com isso. A gente acha que isso é normal. A gente começa a acreditar que isso é normal. Por exemplo, que é normal você ser infeliz dentro de uma profissão que você detesta. Que é normal você estar infeliz num relacionamento. É normal. Não é normal. É normal você ter hábitos ruins. Não, não é normal. Ah, é normal você viver dependente de remédios. Não, não é normal. Não é normal. Ótima pergunta da Alice aqui. Como não passar a média para os filhos? Primeiro, você precisa desconstruir isso dentro de você, Alice. Você precisa desconstruir isso dentro de você. Porque se você cobre os seus filhos para que eles fiquem na média, isso não vai adiantar muita coisa. Agora, você só não vai cobrar, você vai ter uma nova interpretação se você desconstruir isso dentro de si mesma. Faz sentido? Essa é a melhor maneira de você não passar essa média para os filhos. E eu sei que, às vezes, o ambiente e as circunstâncias, elas fazem com que a gente entre num piloto automático para que a gente se mantenha nessa média. Tudo bem? Então, entenda que a gente não pode mais normalizar muitas coisas. A gente vem normalizando comer mal, dormir mal, não cuidar da nossa saúde mental. A gente normalizou trabalhar como um louco e como se isso fosse algo fantástico, maravilhoso. A gente normalizou não ter tempo, ou pelo menos verbalizar isso. Ah, eu não tenho tempo. A gente normalizou isso, a gente normalizou os prazeres de curto prazo, a gente normalizou a impaciência, porque a gente quer o resultado para ontem. E é por isso que você fica atrás de soluções mágicas. Você cai no autoconhecimento high five, o autoconhecimento da palminha que fica te estimulando, achando que, mostrando para você que em três dias você consegue transformar sua vida. E não é. É um processo. Escreva aqui, é um processo. Transformação de vida é um processo. Eu tenho acompanhado isso dentro da comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que está mais próximo a mim. Pessoas que já passaram pelo programa Blindagem Emocional. Essas pessoas, elas estão agora colhendo os frutos de algo que elas começaram há um ano, há dois anos. É um processo. E é por isso que você precisa de blindagem emocional, que é o controle das suas emoções, para você suportar o processo. Porque é muito fácil para a sua mente te tirar do processo. E é muito fácil para a sua mente te deixar dentro do vitimismo. Para de ser vítima. Para de ser vítima. Pare de ser vítima. Pare de achar que tudo é contra você. Os pensamentos negativos que você tem aqui, eles se tornam realidade. Isso é, isso não é, isso é, é neurociência, é estudo científico. Qualquer pensamento, seja ele positivo ou negativo, ele se torna a sua realidade. Então você precisa escolher o que você vai pensar. Você precisa escolher, decidir o que vai entrar na sua mente para valer. E você precisa decidir, não aceitar mais o que você talvez considere que é normal. Sabe por quê? Presta atenção aqui nessa frase que eu coloco para você. Normal, ou o que você acha normal, nada mais é do que foi programado na sua mente. Programado através do quê? Dos seus aprendizados, das suas histórias de vida, dos seus aprendizados. Por exemplo, escreva aqui para mim, eu vou falar uma palavra para você, tá bom? E aí você escreve aqui para mim, o que ela significa para você. Escreve em uma palavra também, uma, duas palavras. Escreve o que significa para você quando você escuta a palavra cream cheese. Cream cheese. O que significa a palavra cream cheese para você? Escreva aqui. Deixa eu ver aqui o comentário da Beth. Estou colhendo os frutos agora. Um ano após a minha separação. E a mudança de olhar, de comportamento começou muito antes. Frutos do estudo da blindagem emocional com o gata. Obrigado, Beth. Tá vendo? Olha o que a Beth falou. É um processo. Só que lá atrás, ela teve que tomar, talvez, a decisão mais difícil da vida dela. Não sei se é mais difícil, Beth, mas uma grande decisão. Uma separação. Não é uma decisão de roupa. Que roupa que eu vou usar? Vou usar vermelho ou hoje eu vou usar preto? Não. É uma decisão que envolve muitas coisas. E a Beth tinha a filhinha dela recém-nascida. Então, entenda que é uma decisão. Tudo começa por essa ação. Essa coragem de você decidir. Por isso que, quando você vai para uma decisão, quando você toma uma decisão, você precisa estar o quê? Preparada. Porque senão você cai e você se frustra. Olha lá. Vamos ver o que vocês escreveram sobre cream cheese. Marta Oliveira. Queijo? Cream cheese para mim. Para mim, tá bom? É de acordo com os meus aprendizados. É uma coisa do capeta. Eu não sei quem inventou isso. É uma coisa do capeta. É horroroso. É horroroso. É horroroso. Para mim. Vai ter gente que vai falar aqui que é maravilhoso, delicioso e está tudo bem. Mas isso vai de acordo com o quê? Com os seus aprendizados. Faz sentido isso para você? Então, pensa o seguinte. O que você pensa, os pensamentos que você tem hoje, eles criam a sua realidade. Isso, Domita. Tudo é o que você pensa, tudo é o que você faz. Exato. Porque esse pensamento gera um comportamento. Gera um comportamento. Muitas pessoas, por exemplo, elas, infestada por pensamentos negativos. Eu não sei, você deve conhecer algumas pessoas que são assim, né? Talvez você tenha até aí um amigo de estimação com pensamentos negativos. E esse amigo tem nome, né? Você pode chamar de mãe, de pai, de marido, de esposa, de filhos. De amigos mesmo. Você tem sempre alguém no teu ambiente com pensamentos negativos. Isso se não for você. Né? Esse amigo, né? Isso se não for você. E quando você fica ali dentro do pensamento negativo, o teu comportamento passa a ser igual a esse pensamento. Vou dar um exemplo. Até de um atendimento que eu fiz há mais ou menos uns dois anos. Há mais ou menos uns dois anos. Um homem que ele tinha certeza, tinha certeza absoluta que a mulher traía ele. Porque a minha mulher não deixa eu ver o celular, porque a minha mulher isso, porque a minha mulher aquilo. Não, ela tem outro, ela tem outro, ela tem outro. E ele era consumido todos os dias por esse pensamento. Ele acordava já com esse pensamento. E de tanto ele pensar isso, sabe o que aconteceu? A mulher pediu a separação. A mulher não aguentou. Por quê? Porque esse pensamento negativo de que ele era traído, gerava o quê? Um comportamento de homem traído. Então, qual é o comportamento de uma pessoa que acredita que está sendo traída? Ela vai ficar mais desconfiada, ela vai ficar insegura, ela vai ficar mais fria, ela vai ficar agressiva. Esse é o comportamento de uma pessoa que acredita que está sendo traída. Faz sentido isso para você? E aí, claro, ela de tanto pensar isso, ela criou esse comportamento. E aí teve uma hora que a esposa não aguentou. A esposa simplesmente pediu a separação. E aí sabe o que aconteceu? Eu acho que alguns meses depois, obviamente, a mulher arranjou uma outra pessoa. Só que aí esse cara ficava falando o seguinte, Está vendo? Ela estava me traindo. Só que não era verdade. Essa mulher nunca tinha traído esse cara. Nunca tinha traído. E depois, claro, ela se relacionou com outras pessoas. Isso é normal. Está entendendo? Quando você permite que pensamentos ruins, negativos entram na sua mente, você cria isso de uma certa maneira. Isso se torna normal para você. Isso se torna algo natural. E aí você vai normalizando. A sua infelicidade. A sua tristeza. De tanto você, por exemplo, não acreditar que você é capaz. De tanto você ficar falando para si mesmo. Ah, eu não sou capaz. Você está criando um comportamento de não capacidade. E aí começa a perceber o seu comportamento. Quando você começa a fomentar isso, O teu comportamento atende o pensamento. O pensamento é muito poderoso. Seja ele negativo quanto positivo. Então, quanto mais você alimenta um pensamento negativo, mais o seu comportamento está de acordo com ele. E aqui a gente precisa ser muito sincero. Você hoje permite que qualquer pensamento entre na sua mente. É como uma rave eterna de pensamentos negativos. O problema do pensamento negativo é que, além dessa questão do comportamento, ele consome a sua energia. E a sua energia para a sua mente de sobrevivência é vital. Quando ela percebe, presta atenção agora, quando ela percebe que você está com pouca energia, para a sua mente de sobrevivência, é o seguinte, opa, vai morrer. Precisamos de energia. E aonde que ela vai encontrar energia? Nos prazeres de curto prazo. Provavelmente na alimentação. Provavelmente na bebida alcoólica. E aí você começa a ganhar peso. Você começa a engordar. Você começa a se tornar obesa. Por isso que muitas vezes, uma questão de emagrecimento, não tem a ver apenas com você seguir a dieta e fazer os exercícios. Você precisa ter o quê? O controle da sua mente. Porque esses pensamentos é que fazem você, por exemplo, quebrar a sua dieta. Porque aí é uma coisa automática. É isso que eu quero que você entenda. É uma coisa automática. Não é uma coisa que você, quando você principalmente não tem blindagem emocional, é automática. Porque a sua mente, ela percebe, opa, vai morrer, está com pouca energia, pronto. Comida. Comida. Normalmente, pessoas que têm problema com os seus pesos, elas têm pensamentos negativos. Elas fingem, muitas vezes, uma alegria. Você já deve ter ouvido a expressão, não a expressão, né? Muita gente fala isso, né? Ah, que as pessoas, os gordinhos, as gordinhas são mais felizes. Mentira. Pode ser que alguns sejam, não, mas não é a maioria. Isso não é regra. Isso não é regra. Isso não é regra. Elas estão incomodadas, sim. Só que elas, a dor, às vezes, é tão grande, que ela precisa fingir essa alegria. Ela finge essa alegria para que as pessoas acreditem que está tudo bem. Faz sentido isso para você? Então, o que você normalizou na sua vida, talvez esteja na hora de você acordar e despertar. Sabe por quê? Porque quando você aceita algo como normal, algo que não é bom, você se torna integrante do exército dos covardes. E o que é o exército dos covardes? É aquele exército sem energia, sem empatia, que vive a vida sem sentido, que vive a vida manipulada, sem alma, sem ânimo, sem nenhum ânimo. E ela aceita a vida como normal. Ela aceita essa vida medíocre como normal. Ela aceita viver na mediocridade como algo natural. E não é. Por isso que não são as circunstâncias que definem o teu destino. São as decisões que você toma. São as decisões diárias que você toma. A decisão de todo dia, por exemplo, cumprir a sua palavra em relação à dieta. É isso que faz com que você possa sair da mediocridade. É isso que faz com que você se liberte do exército dos covardes. O exército dos covardes é o maior exército que a gente tem no mundo hoje. Porque as pessoas se habituaram a normalizar a tristeza, a infelicidade, uma vida não saudável. Elas normalizaram a vida com remédios. Você já deve ter percebido isso. Em cada esquina, quase que literalmente tem uma farmácia. Esses dias eu estava com a minha mãe, perto da casa dela. E estava abrindo uma farmácia onde era uma padaria. E aí no mesmo quarteirão, no mesmo quarteirão, existem três farmácias. E por que tem tanta farmácia? Porque tem demanda. Se não tivesse demanda, não teria tanta farmácia. É porque as pessoas, claro, estão doentes. E você talvez não tenha se dado conta, mas você é estimulada a ficar doente. Porque você come mal, você dorme mal, você não cuida da sua saúde mental e emocional, você acha que isso é luxo, você acha que, por exemplo, falar de autoconhecimento, como a gente está falando aqui, é algo que pode ficar para depois. Não é? É por isso que todos os dias eu abro aqui, seja as lives blindagem emocional, todos os meus treinamentos, eu sempre falo a mesma frase. Que bom que você está aqui, que bom que você decidiu, você escolheu se priorizar. Porque é através dessa autopriorização que você transforma a sua vida. Agora, está valendo a pena? Está valendo a pena continuar assim? Pensa nessa pergunta agora. O que você normalizou em sua vida, está bom para você? Escreve aqui para mim sim ou não. O que você normalizou em sua vida, está legal? Está gostoso? Está bom? Está saudável? Se tiver, está tudo bem. Continua do jeito que está. Continua do jeito que está. Agora, se não está, está na hora do quê? De você entender que existem outros caminhos. Existem maneiras de você viver diferente. Existem muitas maneiras. E eu vejo isso dentro da comunidade coragem. É cada vez mais comum isso. A gente tem um exemplo aqui. O Clóvis que está aqui. O Clóvis fez parte da quinta turma do programa Blindagem Emocional. O Clóvis perdeu mais de 30 quilos. Pergunta para ele se a vida dele não mudou. Se a vida dele não está diferente. Se ele não está se sentindo mais vivo. Quantas pessoas que viviam dentro de uma espécie de terremoto sem saída e hoje elas estão conseguindo respirar. Eu não sei se a Valéria está aqui. A Valéria participou da última turma da Blindagem Emocional. E ela estava vivendo um grande caos. E ela voltou a viver. Voltou a viver. Ela voltou a viver. A curtir a vida. A entender. Que a vida pode ser boa. Que na vida pode ter amor. Faz sentido isso para você? Então. Eu sei que não é uma decisão fácil. Mas é uma decisão que você precisa tomar. A maioria está dizendo aqui que não. Acácia. Estar aqui já é minha rotina. Desde que vi por acaso a primeira live. Que bom. Que bom. Isso tem que se tornar realmente uma rotina. Uma rotina sem monotonia. Uma rotina que te empodere. Que te deixe realmente. Mas assim. O que é importante? É que você aplique o que você está escutando aqui. Que você entre em ação. Que você tome decisões. Porque não adianta nada só consumir e ficar parada. E a ação exige preparação. A coragem exige preparação. Escreva aqui. Conhecimento. Autoconhecimento. E blindagem emocional. Você precisa de conhecimento. De autoconhecimento. E de blindagem emocional. Que é o controle das suas emoções. Para você realmente. Atravessar o processo. E aí a blindagem emocional é essencial nesse caminho. Por quê? Porque se você não tem o controle das suas emoções. Você desiste. Como você já desistiu de várias coisas na sua vida. Porque vai existir sempre. Pensa. Escreva aqui. Existe uma resistência. Entre onde você está. E quem você quer ser. Ter blindagem emocional. É você ter esse controle. De que quando a sua mente fala o seguinte. Ah. Vamos sair. Vamos embora. Vamos desistir. Você fala o seguinte. Não. Eu vou seguir em frente. Porque esse é o processo. Eu preciso gostar do processo. Eu preciso amar o processo. Então você sai da mediocridade. Você sai da mediocridade. Com ação. Mas preparada. Coragem. Que é ação. Sem preparação. Não vai ter um bom resultado. Você precisa estar preparada. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros. Se você não se preparar antes. Se você sair agora. Falando que vai correr uma maratona. Sem nunca. Ter calçado um tênis. Você vai quebrar. Como se diz. No jargão. Das maratonas e das corridas. Você vai quebrar. Simplesmente. Porque o teu corpo não está preparado para aquilo. E assim. A tua mente. Nesse momento. Talvez. Não esteja preparada para essa transformação de vida. O Rubem Nilsson. O ser humano precisa de coragem. De atitude. E uma posição. Sim. E de preparação. Tudo isso sem preparação. É bullshit. É besteira. É besteira. Você vai só se frustrar. Você precisa se preparar. E preparação exige conhecimento. Autoconhecimento. E blindagem emocional. Agora. Ponto fundamental aqui. Para tudo isso acontecer. Você precisa voltar a questionar a sua vida. Você precisa voltar a questionar. O que está acontecendo com ela. O que está acontecendo com você é normal. O Dequebrada Podcast. Isso. E fica só na preparação. Não muda nada. Não muda nada. Você é preparação e ação. Eu me preparo e eu ajo. Sem ação não há transformação. E você precisa voltar a questionar. E não normalizar a sua vida. Achando que o que está acontecendo com você é normal. Isso pode ser o que? Pode ser comum. Mas isso não é normal. Isso é comum. Mas não é normal. Isso é comum. Mas não é normal. Faz sentido isso para você? Você não pode mais deixar isso normalizado. Essa infelicidade. Essa tristeza na sua vida. Coloca aqui para mim. Qual foi o seu maior aprendizado. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica de um livro. Excelente para isso tudo que nós conversamos. Qual o seu maior aprendizado? No exemplo da maratona. Qual o momento que você vai para a ação? Como saber quando você está pronto? Boa. Boa pergunta. Para você entender se você está preparado ou não. Você precisa criar evidências. Escreva aí. Evidências. Quando eu crio uma evidência. Eu percebo que eu posso avançar. Vamos pegar o exemplo da maratona que é ótimo. Eu quero correr 42 quilômetros. Mas eu nunca corri na minha vida. Qual a primeira evidência talvez que eu precise construir? Uma das primeiras. Eu preciso, sei lá, fazer uma corrida de 5 quilômetros. Eu preciso terminar essa corrida. Então, eu me preparo para uma corrida de 5 quilômetros. Quando eu finalizo essa corrida de 5 quilômetros. Essa é uma evidência. que eu consigo já correr 5 quilômetros. Ainda não consigo correr 42. Qual o próximo passo? Puxa, tem uma prova de 10 quilômetros. Então, eu vou me preparar para correr uma prova de 10 quilômetros. Eu já corro 5. Então, agora eu vou correr mais 5. E essa é evidência. E você vai construindo. Por isso que é um processo. Por isso que é um processo. Faz sentido isso para você? Por isso que é um processo. Tá bom? Rubenilson, eu parei de beber há 10 anos. Coloquei meus valores em primeiro lugar. Parabéns. Parabéns. Tenho certeza que você está muito melhor. Eu também. Eu parei há quase 5 anos que eu parei de beber. Metade aí do seu tempo. E a minha vida, ela... Assim, uma evidência clara. Minha saúde. A minha saúde, que era um caco. Ela agora é muito melhor. Muito melhor. Ana, a evidência pode ser construída em cima de coisas boas, somente ou ruins? O ideal é claro que você vai construir isso em resultados positivos para você. Em cima de coisas ruins, eu não entendi muito bem a pergunta. Mas você vai construir em cima de resultados que são positivos. Como eu dei o exemplo da corrida. 5 quilômetros, você se propõe e você faz. Você se prepara e faz. Agora eu vou fazer 10. Então, por exemplo, se você chega na corrida de 10 e você não completa, ou você quebra, não é uma boa evidência. Então você precisa o quê? Se preparar melhor. O resultado ruim vai te ajudar nessa preparação. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Isso. Qual questionamento devemos fazer, diz o Júnior aqui. Olha, qual questionamento? O principal é a minha vida, do jeito que está. Está legal? Realmente? É isso que eu quero ser daqui a um ano? É essa pessoa que eu quero ser daqui a um ano? Daqui a cinco anos? Está valendo a pena o jeito que eu estou vivendo? São esses questionamentos que você precisa começar a fazer. Se você está incomodado, incomodado, você precisa voltar a questionar. Você precisa voltar a perguntar. Isso é fundamental para que você possa criar a ação. Tudo bem? Faz sentido? A Silvana, dar valor às pequenas conquistas é muito importante. Sim, sim. Nesse processo, é isso. Corri cinco quilômetros. Que legal. Agora, eu vou correr dez. Agora, eu vou valorizar o treinamento que eu faço todo dia. Porque é isso que me prepara para a maratona de 42. Tudo bem? Deixa eu dar a dica de um livro aqui, enquanto vocês colocam os aprendizados. A Coragem de Não Agradar. Esse é um dos meus livros favoritos, do Ishiro Kishimi e do Fumitake Kuga. Tem a ver com você entender que a sua ação não vai agradar todo mundo. Ser quem você nasceu para ser não vai agradar todo mundo. Se transformar não vai agradar todo mundo. Então, você precisa entrar em ação. Você precisa ter coragem de não agradar. E é sobre isso que esse livro fala, tá bom? É um livro que eu recomendo, assim, fortemente para você. Bom, é isso, né? Acho que... Ó, excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás. Bom, ó, para você que não assistiu Mentalidade ou Gata, lá nos stories, aqui nos stories, tem o link para você assistir. Lá no YouTube, tá bom? Mentalidade ou Gata de ontem. A gente falou como você controla, né? O medo de tomar decisões que tem a ver, inclusive, com isso que a gente está falando aqui hoje. Tá bom? Então, lá no YouTube, YouTube.com.br. Barra Marcio Gata, você assiste o replay, tá bom? A Cássia. A gente se acostuma a sofrer. Cuidei da minha mãe por 10 anos. Ela tinha Alzheimer. Minha vida era uma correria doida. Ela faleceu e a correria acabou. E eu não sabia o que fazer com o meu tempo. Por quê? Porque a maioria de nós, nós fomos, Cássia, adestrados a seguir um condicionamento do grupo. Então, o que o grupo fala para a gente, a gente segue. E voltar a questionar é questionar o próprio grupo também. E entre o adestramento que a gente recebe do grupo, tem esse de servir. Não que você não tivesse que ter cuidado da sua mãe. Só que a gente foi condicionado a não ter um plano de vida. Por quê? A gente sempre acreditou que o grupo vai ter um plano de vida para a gente. E o grupo tem, né? O sistema tem. Estude muito. Entre numa faculdade. Consiga um ótimo emprego. Case. Tenha filhos. Se aposente e seja feliz. Esse é o plano de vida que o sistema nos dá. Só que é uma vida bem limitada, né? É uma vida bem limitada. E é uma vida que você não tem controle. A gente precisa buscar a liberdade. A liberdade é algo que grita em cada um de nós. Eu não sei qual é a liberdade que você está procurando. Se é a liberdade de viver fora de um relacionamento. A liberdade profissional. A liberdade de dinheiro. A liberdade de tempo. A liberdade geográfica. Eu não sei qual é. Mas você precisa lutar por isso. Tudo bem? Oi, Júlia. Seja bem-vinda. Vilma. A verdade é por. Mas o que você faz nunca agrada a todos. Sim. A gente não consegue agradar todo mundo. A gente não consegue agradar todo mundo. O problema é que quando eu não agrado a minha mente de sobrevivência, ela liga um alerta. Por quê? Porque nós fomos adestrados e a gente foi condicionado a estar no grupo. Por quê? Para a minha mente de sobrevivência estar no grupo me protege. E quando eu não estou no grupo, eu estou sozinha, eu estou sozinho. E aí eu posso morrer. Tá bom? Então por isso que ter blindagem emocional é essencial nesse processo. Porque a blindagem emocional é o controle das emoções. Para a sua mente entender o que está acontecendo com você. Tá bom? E tenha um plano de vida. Ter um plano de vida é essencial. Na blindagem emocional, principalmente agora nessa turma 10, a gente vai se dedicar muito a construir o seu plano de vida. Para que você saia, além da coragem, você saia com esse plano de vida também. Tá bom? Olha, foi ótimo estar aqui com você nesta abertura da semana das lives Blindagem Emocional. E a gente se vê amanhã às 8 horas com mais um tema interessante. Tá bom? Grande abraço. Tchau. Tchau.